Muita, essa é a contração, por que você esta em cima de cima, não? Essa é a mão de um junto com a gente. . . . . Ah, ele está aqui! Após o treinamento, eu não sei se que ele faz mais que ele vai fazer. Quando ele vai no kit, ele ajusta apenas a... O pão é quando está ali na profundidade na voile. Eu também tenho um site houve um momento de ter personagens, de tudo, etc. Então, qual o site? Aqui é um pequeno nê, muito grosso... A CIDADE NO BRASIL